Música Primeiro antes do Rosário da Vida ou depois do Rosário da Vida? E se foram eles que fizeram as pirâmides, antes do Rosário da Vida, como que eles colocaram as pedras? Se nessa época existia pedra ou não existia pedra? Então isso aí é no Rosário da Vida. O Rosário da Vida ainda não terminou. Quando todos começam a parar de nascer do chão, quando todos parar de nascer, que é a extinção do animal racional, aí termina o Rosário da Vida. Então ainda não terminou. Só que é no Rosário da Vida, esses primitivos faraóis, que fizeram as pirâmides do Egito, é o início da fase de animal racional. Mas agora, que veio a fase de selvagem, a terceira fase de selvagem no Rosário da Vida, aí entrou o bicho racional, quando terminou a fase do bicho racional, só que saiu há muito tempo. Terminou a fase do bicho racional e o início da fase do animal racional. Aí que eles fizeram as pirâmides do Egito. Mas são faraóis que as histórias desconhecem. Com a evolução da fase do animal racional, passou a aparecer as histórias, a ciência. Aí atingiu a civilização até o outro. Então, é o início da fase do animal racional, dentro do Rosário da Vida. Quando iniciou o astral Terra, foi o início da fase de selvagem, a primeira fase de selvagem no Rosário da Vida. Aí com a evolução das transformações, aqui chegou a pedra. Então, quando iniciou essa fase de animal racional que atingiu a civilização que é hoje, já tinha evoluído o astral Terra, as transformações das classes inferiores. Por isso que chegou a pedra. Então, quando iniciou o animal racional, já existia pedra há muito tempo, que foram aqueles que foram descendo do astral Terra. E o início foi no início da fase de selvagem do Rosário da Vida. Então, nós passamos por três fases de selvagem no Rosário da Vida. E a quarta fase se contar desde o início. A primeira fase de selvagem era um monstrinho, um monstrinho, um monstrinho, até chegar selvagem, na primeira fase de selvagem. Aí com a evolução, o bicho racional, o animal racional, a civilização, aí que deu o alfabeto astrológico. Isso aqui daí na primeira fase. Aí os que seguiram aqui voltaram. Os que não seguiu, foi com o astral Terra. Iniciou o astral Terra. E assim foi iniciando já o Rosário da Vida, que é o nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. Então, nós estamos na quarta, nós passamos por quarta fase de selvagem, contando aí do início. Mas só no Rosário da Vida é três. Mas nós, seres humanos, nós iniciamos no Rosário da Vida. Nós somos no Rosário da Vida. E o Rosário da Vida ainda não terminou. Ainda continua, nasce e morre, nasce e morre. Só quando parar de nascer, que é a extinção do animal racional, porque terminou a fase, terminou a geração do animal racional, aí termina o Rosário da Vida. Só que isso aí é muito tempo. É muito tempo. Não é fácil isso, não. Aí, quando, pela evolução das classes inferiores, chegou a pedra. Então, a pedra é a última classe das classes inferiores. Aí, quais são os benefícios da pedra para nós? As cachoeiras e as nascintas do rio. As pedras sofrem para caramba, soam para caramba, e o suor dela é bom, porque é água, é as cachoeiras, é a nascinta do rio. Aí chove, aumenta. Parou de chover, fica só aquele riozinho, mas está vindo das pedras. É a nascinta do rio. Então, é a evolução. Eu expliquei o faraós que o pai fala do rio. As histórias desconhecem, não existia histórias nessa época. Eles que fizeram as pirâmides do Egito. Aí usavam pedra. Só que eles eram muito altos, nove metros de altura. Uns 500 pessoas, nove metros de altura, é muita coisa. Eles faziam um monte de terra que guindasso nenhum faz. Se fosse muito alto, eles colocavam as pedras em cima, na areia. Faziam aquele monte de areia e colocavam as pedras. Quando estava do jeito que eles queriam, eles iam lá embaixo, tiravam a areia. Tiravam toda a areia, ficavam as pedras, uma em cima da outra. Aí, no início, quando chovia, a areia vai caçando e vai... Só que, com o tempo, a pedra, ela une uma na outra. Hoje, é que você, estudando a ciência, estudando as pirâmides do Egito, para ele, é mistério. Quando que naquela época não tinha cimento, não tinha nada, quando eles fizeram isso aqui. Aqueles primitivos faraóis. Agora, tem aqueles foraós que as historias conhecem, que é da agora. Então, essa é a evolução. É muito tempo. Então, o Rosado da Vida ainda não terminou. Agora, já terminou a fase. Aí, tudo da fase, do animal racional, está sendo extinto. O próprio animal racional vai chegar à extinção. Por isso que o ser humano vai caçando, não deixando extinguir. viaja a produção. Aí, vem as doenças. Agora, está todo mundo com medo. As doenças. Estou com a natureza. e vai falar. Não, não. Não. Pode falar. que você confirmasse ou não, em que ele fala da fase da evolução da imaginação, do pensamento, e que se tivesse esperado a fase, não iria precisar desta fase agora da cultura racional com os livros, porque a própria evolução na época já ia preparar o ser humano para a fase do terceiro nível, a fase racional, não sei se é isso, e qual fase foi essa, foi na primeira, segunda? Então, na segunda fase, na primeira fase, a primeira fase da civilização, a primeira fase da civilização do Rosado da Vida, a primeira fase da civilização do Rosado da Vida, aí as duas energias foram alertadas, esperar o terceiro ciclo da natureza, o terceiro ciclo das sete e quatro é o quê? O terceiro milênio, se ela esperar o terceiro ciclo, vai vir o progresso racional, é tudo que não tem condições de desenvolver o raciocínio, foi alertado para as duas energias, veja bem, não foi alertado para nós, para as duas energias, que é o que transmitiu o pensamento da energia elétrico-magnética. As duas energias foram bem, continuaram, as duas energias foram bem, continuaram. A primeira fase de ser um ambiente utilizado na civilização, foi o Zata Vida, que é a segunda fase da contagem de tudo. E aí não esperou, foi levado, porque é a oportunidade que o mundo racional deu para as duas energias. E aí, por isso, aí seria o que precisaria da obra universitária? Não, era mais fácil, era o terceiro milênio, era mais fácil, não estava como está hoje. Não tinha, ixi, era muita coisa, mas vinha o desenvolvimento do raciocínio, de energia racional. Era um progresso racional, mas diferente de hoje. Hoje é mais deformado. Só que quando o pai fez o seu projeto, eles não reviam isso aí, que não iam esperar, porque aqui não é deformação, mas deu a chance, sempre deu a chance para cada um. A nossa agora é essa, o segundo do raciocínio, essa opção. Se você não quiser, vai para as classes no petróleo, mas sempre está dando. Agora, para o habitante, já é a terceira, o habitante, que está materializado com máquina do raciocínio. A primeira foi o chamado de atenção. A segunda é o alfabeto de ordem. E a terceira agora, nesse momento, o raciocínio. Quer dizer, o habitante. Mas para nós é a primeira ainda, para nós, se separar. Então, essa aí foi uma chance que o mundo racional deu para as duas energias, que é a natureza. Aí as duas parou, analisava, conversava, achava bem legal. Como é esse chamado de atenção? Através do pensamento. A energia pensa, o pensamento pensa, a energia pensa. Aí vinha essas orientações na cabeça dela, que nem cabeça tem. A energia era orientada que tinha que parar com esse progresso que foi necessário, só para preparar o instrumento. Então, o instrumento estava preparado na época, na fase nacional. Aí não esperou, continuou. Aí foi levando o progresso da civilização. Só que não foi atingido o ponto cívico dela, da civilização. Aí, com o tempo, as próprias duas começaram a resolver acabar com tudo. Aí começou a nova fase de Selvagem. Aí começou tudo do zero e do zero. Aí toda aquela evolução da primeira fase de civilizado, na segunda fase continuou. Descobri aquilo que já tinha descoberto e aumentava mais. Aí quando chegou a segunda fase de civilizado, as duas energias ficam esperando seguindo essas orientações na cabeça. Mas não veio. Música racional do corpo. Deixou mais uma oportunidade. Aí ela lapideu mais um pouco. Ele foi e viu que não ia atingir. Ele resolveu que estoura e terminou. Começou a terceira fase de Selvagem. Quando entrou a civilização nessa, aí sim, houve uma mudança de paz e o mundo racional entrou em poucos sólidos. Então deu a chance para as duas energias. A gente lendo, você está achando que é você. Não é. É as duas energias. Aquilo é o que chama a detenção para a natureza. Faz duas energias. A gente lendo o gancho aí, se puder falar, ou agora nesse 152, ele fala lá na página que eu disse que a energia magnética não tem dó de ninguém. E a energia elétrica não ajuda não. Os dois são iguais. A gente tem que deixar lapidar. Ela deixa com refúgio. Porque é lapidação. Se ela for ajudar a energia elétrica, porque ela sabe, ela está tirando a lapidação daquela pessoa. E a lapidação é a preparação. É preferido deixar. Você vai para lapidar, com dó. É como uma criança. A criança tem que vacinar. Aí você leva a criança para vacinar, você vê a lapidação da criança. Vacinando, chorando, experimentando e você fica com dó. Mas é o bem para a criança. Mas ela fica imunizada daquela doença. Então assim a energia elétrica se sinta assim. Aí depois que passa ela fica com aquele sentimento. Porque a energia também tem sentimento. Diferente de nós, mas tem sentimento. Nós é mais cuidado na matéria. Segura mais a matéria. E ela nas causas. Na causa matéria. Agora mais não voltou não, né? Tanto faz quanto tanto fez. Quanto mais sofre, mais tem que sofrer. E é a formação dela. É... É... Como eu estou aí? Estou ouvindo. Olha, pegando a luz do que vai. A gente... É um sentimento astrológico, né? A gente fala de que, por decorrer do tempo, a gente tinha encontrado esse mesmo na verdade. É um sentimento astrológico. Se não fosse essa luz em que a natureza tivesse escolhido de querer apurar a matéria, A gente teria... É... Teria como a gente chegar à nossa origem sem ter que vir um habitante aqui? Que não nasceu aqui na América? Tinha que vir um habitante. De qualquer forma. Senão não tem condições. Então seria aqui só pra mim. Isso vai ser a necessidade. É. Porque desde que você, quando nasce aqui, você é preparado para a fase profissional. Isso aí já está no projeto. Todos que nascem já estão preparados para a fase. Agora a fase não tinha chegado ainda. Mas já estava sendo preparado para a fase. Então tinha que vir um habitante. De qualquer forma. Sim. Pra poder ter o contato com a energia racional. Agora era bem melhor. Bem melhor. Uma porque tem isso aqui, ó. Que ajuda muito. Só que na fase do segundo... Na fase do usado da vida, feito pela natureza. Então se ela concordasse, aí você já entendia isso aqui. Era mais fácil. Porque isso aqui é uma cópia da outra. A primeira fase do astrológico, a primeira fase ali, ó. O alfabeto astrológico do astrológico do astrológico. Esse que seguia aqui voltava. E para a natureza ela observava isso aqui. Depois ela ficou comandando isso aqui. Aí ficou por conta dela no rosado da vida. Aí ela fez também isso aqui que nós temos hoje. Só que hoje ninguém ensina, ninguém fala. Porque a fase é outra. Se não tivesse a fase racional, aí você podia ensinar. Que era dado pela natureza. Mas tudo está aqui. Você olha pra palma da mão, você sabe que sua vida é todinha aqui. Na palma da mão. Tudo aqui te favorece. Então o ser humano nasce pronto. Você está pronto. Você nem percebe remédio, nem nasce. Você nasce pronto. O ser humano nasce com defesa. Se entrou doença, sua defesa combate. Agora pra sua defesa combater qualquer doença, tem que estar nutrida. Tem que estar forte. Alimentação. Por isso que a gente bate na alimentação. Aí o povo tira. Por isso que a gente enjoa. Cadê a alimentação? Tem que comer feijão com argola e rapaz. Ainda bem que a ciência não descobriu. As propriedades que ainda tem no feijão. Ela só acha que o feijão é fibra. E pronto. Proteína. Mas você pode trocar o feijão por outra coisa. Mas não. Se não. Se não. Comida de pobre. Passar pra... Comida de pobre. Comida de pobre. Não ia comer nada. Lá no mundo racional foi pelo racional superior. Foi projetado tudo isso aí? Essa transformação toda? O mundo racional projetou. O racional superior fez o projeto de vida na deformação. Na deformação. Porque o racional superior é Deus. Então ele faz vida na pureza. Isso. Aquilo que tem disso tem vida eterna lá no coração. E ele fez o projeto. Por causa do chamado de atenção. Que uns... Vinha a parte da planície. Eles iam proibir na parte da planície. Era chamado a atenção. Eles saiam. Aí ia pro mundo racional. Ia pra cima. Outro segundo mundo. Aí com base nisso. Uma hora podia ser que ele não atendesse. Ou que aconteceu. Ele fez esse projeto de vida. Por isso não vi que isso aqui acabar. Porque a vida é lá. Aí nunca mais vai acontecer isso aqui. Aí ele já fez o projeto de vida assim. Porque aqui uma deformação fora do seu estado natural. Não tem como. Se eu falar. Não será desistir esse problema na alma. Por isso o livro Universo e Desencanto. Aí é o pronunciamento do verdadeiro Deus. A gente nasce aqui. Nasce aqui. Sensamente aqui. Nente aqui. Procurando Deus. Por que que o filho não é assim? Por que que a gente sofre? E ele veio. O pronunciamento dele. Está aí no livro Universo e Desencanto. Esclarecendo por que que esse mundo existe. Por que não haveria necessidade de existir. Por que não haveria necessidade de existir. Por que consequência disso. Sim. Então ele fez esse projeto numa deformação. Ele fez o projeto de vida numa deformação. E não podia ter vida eterna. Porque como? Se ele colocar vida eterna numa deformação. Fora do seu estado natural. Enquanto. Aí nós estávamos pior ainda. Se ele tivesse colocado vida eterna. Só vai voltar na vigésima segunda eternidade. E todo esse tempão que já passou. Nós estávamos ferrados. Porque ninguém morria aguentando tudo isso aí. Se aqui essa pouca durabilidade você já fica apavorada. Quanto mais esse tempão todo aí. E só vai encerrar na vigésima segunda eternidade. Aí você vai vivendo sua vida. Quando você não aguenta mais. Transformar. Perder a noção. Nasce de novo. Não sabe nada. Aí começa tudo de novo. Quando você enjoar já está na hora de morrer. Então nesse caso. Há casos de efeito. Você vai fazer um pouquinho. Por fim da. Formação da deformação. Por exemplo. Os habitantes vinham perdendo suas virtudes. Suas virtudes se iam acumulando no sol. Mas lá embaixo. Não todas. Uma parte por exemplo. Desses virtudes se esforramavam. Formou-se outras coisas. Como por exemplo. Planetas. Planetas. Do Zé do Sul. Também. Ah. Do Zé do Sul. Já são virtudes da planície e da resistência. Da resistência. Mas por exemplo. Ele formou o raciocínio. Essas virtudes. Que se transformou em matéria. Que hoje ele se transforma. Em um plano pineal. Num nível e entendimento. Aí descendo. A deformação. E a perda de virtudes. Continuaram a perder. Certo. 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 O pensamento cria o hidrogênio. E o oxigênio. Aí vai. 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 Lá mais na frente. Ele fala da formação. Do pensamento. O pensamento. O pensamento é uma categoria de seres. Por exemplo. Animal racional. Uma categoria. Picho racional. Outra categoria. Vegetal. O pensamento também. É um ser usado pela natureza. Certo. Ele é vida. Ele é vida. Formando vivas. Certo. O pensamento é a casa do fluido. Ele é magnético que a gente tem dentro da cabeça. Esse é o pensamento. Certo. Tudo que entra na casa do fluido é pensamento. Então você vê o que você executa. É a ação do pensamento. Certo. Antes da ação ele era a virtude dos habitantes? Não. Era a planície e resina. Era a planície e resina. O pensamento. Por isso que ele só desenvolveu as coisas da matéria. Porque a planície e resina e transformou em matéria. Agora você está fazendo um pouco de confusão. As virtudes do irracionais. Porque primeiro eles vieram em cima da planície. A planície estava descendo. Mas a planície estava intacta. Ela não estava se transformando. Isso. E eles em cima. Isso. Aí eles começaram a perder virtude um pouco. Um pouco. Essas virtudes ficam esparramadas. E deu causa aos planetas. E ele ficou lá embaixo. Aí lá embaixo. Eles perderam as últimas virtudes. As últimas. Aí essas últimas virtudes. Para ganhar força começou a acumular uma na outra. Forrou só. Forrou só. Não foram todos que acumularam uma na outra. Não. Uma parte. Mas a próxima. Por exemplo. Ele fala assim no meu bíblio. Que o pensamento. Passou. Um pensamento forte. que se misturou na resina. Que se misturou na resina. Que se transformou em magnetismo. Na época. Que é a imagem. Que o início da formação do animal. Do bicho racional. Do animal racional. Aí ele cita aquele período de vivência. De sobrevivência da gente. Que ficou. Por exemplo. Passou a fase de bíblio. De monstro. No flandante. A fase. De gagueira. E começou ali. Na fase. Que é. Bicho racional. A fase racional. Se começou no bíblio. Em 99. de monstro. Sim. Aí ele está. Ele está. Falando. Que busca a fase. Um animal racional. Isso. Esse animal racional. Na fase de salvar. Esses são nós. Então. Ele é um sopro de vida. Né. Uma centelha de vida. Nos gás. Então. É. 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 É a nossa durabilidade. A vida é a nossa durabilidade. Então. Por exemplo. O seu pensamento faz vida. Você pensa na mulher. A mulher pensa em você. É o pensamento. Um pensa no outro. Junta a magma. Nasce um pensador. Quer dizer. É feito pelo pensamento. Porque você pensa na mulher. A mulher pensa em você. Certo. Só que. Esse ponto. Onde ele está. Ele se batendo o troco. Então. Aí. Você tem que separar. As virtudes. As virtudes. Então. Não misturar. Não misturar. Que as virtudes. O outro. O racional. Ele deu causa. Aos planetas. Os pontinhos lá em cima. E o restante. Deu causa. O sol. O sol. O sol. Aí. Ele se extinguiu em cima da planície. Aí. Depois. Veio outra remessa de habitantes. Também. Daí. Minha. Deu. Acompanhando. A deformação. Que também. Desobedeceu. Que são esses. Que são materializados. Em forma de máquina. Do raciocínio. Aqueles que se extinguiu. Foi os primeiros. Aí. Depois. O segundo. Acompanhando. De longe. A planície. Mas. Foi chamada a atenção. Eles voltaram e eles não quiseram, como o pai fala, repito proceder. Não quiseram voltar atrás. Continuou. E quando a missa já estava lá embaixo, eles vieram acompanhando. Eles também perderam virtude, desobedeciam. Aí esse ganhou uma missão de materializar com máquina do raciocínio. Quando eles perceberam que perderam virtude, que voltar não podia. Porque desobedeceu. Aí ganhou essa missão de materializar com máquina do raciocínio. Que é o que é hoje. O usado da vida. Não, é isso mesmo. Porque tem um detalhe que me chama a atenção, assim, só para quem possa falar, mas tentar me entender como é que eu acho. Quer dizer, para chocar as coisas, para chocar, destruir, destruir as coisas, tipo um 3 em 1, né? Uma coisa, por exemplo, da resina, da planície e alguma coisa que seria dos habitantes do passado. Não, porque eles têm recuperado essas virtudes. Isso aí é mais o conhecimento da obra. Para a gente entender. Ali o pai já está procurando separar. Para você entender, nós somos da planície. Nós ainda iria ser um animal. E os habitantes do garrapão. Só que no início, na obra, ele mistura tudo para você entender que você é de lá. Depois é que ele vai se separar. Então, né? Porque se ele já contasse desde o início, no primeiro volume da obra, separando, aí que fazia confusão na cabeça da gente. Então, nessa separação, por exemplo, tipo, para filtrar as coisas, né? Por isso que vem batendo na minha cabeça, o objetivo de filtrar, separando as coisas. Porque, por exemplo, os habitantes perderam suas virtudes. E eles não podem ficar sem suas virtudes. Porque essa é a data de volta. O raciocínio era a virtude. Certo? E agora transformado em macia. Por exemplo, a última geração, a rata do tráxio, é o nosso raciocínio. O raciocínio é um ó, feito por um habitante. O raciocínio é uma energia, é um habitante muito racional, que faz a máquina do raciocínio. Ele faz porque ele é energia. Então, ele tem esse poder de fazer. Ele faz o raciocínio que é um órgão em comunicação com o mundo racional e com ele mesmo. Só que ele fica desse. Esse é o raciocínio. A grânula pineal. A grânula pineal é matéria. Quem está estudando, pega na grânula, é matéria. E essa grânula é feita pela energia racional, que é o habitante que está nela. Então, esse raciocínio não é visto. Não é visto. Não. Mas visto ali dentro, eles aprenderam. E deu causas para mim. A grânula pineal fica dentro. Ele usa o quê? A energia dele, faz uma matéria com a energia dele. Ele ganhou essa missão. Aí ele fica dentro dela. Aí é protegido pelo cérebro. Aí depois é protegido pelo crânio. Depois é protegido por as massas que vem. Aí cabelo, aí muita coisa. Então, pega lá para frente. Não fica lá para trás não, porque senão você não sai da alegoria para aqui não. É o que vem separando, né? Vem separando e mostrando causa e efeito. Causa e efeito de cada um. Então, as virtudes dos racionais, isso lá no início. Aí foi só o início. Eles perderam. Esse já até voltou, porque seguiu isso aqui. E vai lá para frente, ele voltou. E as virtudes deles? Que foram aí lá para trás? Para você entender, virtude é lembrança. Mas só lembrança? É lembrança do mundo racional. Por exemplo, você é de onde? Minas. Você lembra da sua época de criança? Então, já perdeu as virtudes. Mas logo quando você veio para lá, você lembrava. Lembrava. Então, aí ficou para trás. Então, essas lembranças são virtudes. Só que essas virtudes são vida. Que dá causa a outra vida. Que dá causa a outra, a outra, aí acabou. E eles não, eles são a fonte. A energia já pronta. Agora, por que tudo isso aí? Porque está fora do seu estado natural. Lá no mundo racional não tem nada disso. Lá não tem ruído, não tem barulho, não tem sofrimento. Não tem homem, não tem mulher, é uma coisa só. Aí se diz, imagina, uma coisa só, pura, limpa e perfeita. Aí não tem como explicar a pureza na matéria, porque na matéria não tem porquê. Aí a gente acostumou com a vida da matéria. Só que a vida da matéria, uma coisa assim, direta, uma mesma coisa, enjoa. No mundo racional, não. Quanto mais, aí dá mais vida, dá mais vida, porque é o estado natural. Então ele simplifica para a gente entender, mal é mais, ele não fala muito lá de cima. Só mais daí, não tem nem se entender. O que ele quer? Ele quer que você leia. Ele quer que você leia e se envolve suas quatro partes. Para você desenvolver ela, você tem que ler. No dia que você flexar a funcionar o seu raciocínio, acabou de dificuldade. Entender, acabou tudo. É, porque tem que ter esse questionamento na leitura, porque senão ela fica, por exemplo, aceitar o Pai Nosso como resultado, o final da situação e pronto, né? É, porque a gente usa o pensamento. O que é outro meio? Nós temos que usar o pensamento para entender o conhecimento racional. O pensamento só desenvolveu as coisas da matéria, só é da matéria. Então ele tem que ir falar em coisas que dá para se entender com o pensamento. Agora, no dia que o seu raciocínio entrar em funcionamento, aí você já tem outro poder de compreensão. Aí já não é pensamento. É coisa racional. É coisa diretão do mundo racional. E a evidência para a daqui de baixo você vê. Quando você vê uma coisa, aí você entende. Então, só alcança isso de forma individual. Cada um, através do conhecimento da leitura, né? Como cada um é diferente, se você fizer por um, você chega primeiro que eu sou. É, hoje quando eu digo para uma pessoa, eu falo, olha, você lê o livro porque o seu entendimento é único, a sua deformação é única. Ninguém que eu tomou igual a você. Você tem que ver do seu jeito, entender do seu jeito. Mas você tem que ver. Aí, como a gente usa o pensamento, aí você está entendendo e tal, como o pai está falando. Mas basta vir uma transmissão de fora, e um bicho não sabe nem o que você está falando. Aí ele vem, olha e transmite uma coisa lá no Rio de Janeiro. Aí você já quer dar atenção pela transmissão. Porque aí esqueceu até o que estava no livro. Porque é o pensamento. O pensamento, ele funciona com tudo aqui. O pensamento é a casa do fluido elétrico-magneto. Então, ele funciona com a energia elétrico-magneto. Ele funciona com os fluidos elétrico-magneto. Ele funciona com a conversação dos habitantes do espaço. Ele funciona com a conversação das estrelas, do sol, da lua. Tudo isso aí eu evito e falo. Quando eu não falo. Quando ele fala, eu não digo que a fase racional começou na fase do início da imaginação. Do desenvolvimento da imaginação. Então, desenvolveu a parte de turística e imaginária. E desenvolveu depois o pensamento de início. Para o recomeço agora do final da fase racional. Quando, na verdade, a fase racional, ela começou, então, no começo da fase da imaginação. O novo é da gagueira. A fase racional, na verdade, o começo. O começo da fase racional é a transformação. Aí já é o começo. Formou o Cruzeiro do Sul. Com as virtudes da planície da resenha, formou o Cruzeiro do Sul. O que é o Cruzeiro do Sul? O marco histórico do mundo racional. Esse Cruzeiro do Sul já é o início da fase racional. Quer dizer, iniciou na deformação. E essa cinco estrelas é a única feita das virtudes da planície da resenha. E ela sempre alimentava as coisas racionais. Na deformação. Ali é um tom, é uma fonte de energia racional. O professor Tentas, que está se vestindo da planície da resenha, formou o Cruzeiro do Sul. E ficou assinalando um acontecimento que é o terceiro milênio. E muita gente se baseava por ela. Para fazer as coisas. Em muito tempo, o Cruzeiro do Sul estava o Cruzeiro do Sul. Os países, ali perto, foram o Cruzeiro do Sul. Aqui é o Brasil. Mas ali já é o começo da fase racional. Quer dizer, já é um ponto de orientação. Orientava a natureza, o Cruzeiro de energia. Uma fonte de orientação. E ainda tinha outra, que era orientado o astróspero, o astro inferior e a natureza. E também o astróspero, o astro inferior. E o Cruzeiro do Sul. Então era mais um ponto de orientação. Preparando tudo para a fase. Agora, da maneira que a gente nasceu aqui, o projeto de vida do Racional Sperdô já é uma preparação. Para a gente se conhecer. Por isso que ele já fez tudo antes. João, o que ele falou para mim, meu irmão? Entendeu uma coisa? A lua foi das virtudes da água e da terra. Aí é os quatro da lua. Os quatro da lua. Pois é, mas a lua, a terra é sólida ou não? A lua foi feita nas virtudes da planície da resina. E no sétimo degrau. Na sétima eternidade da primeira de uma eternidade. E ali, formou um ponto. Agora, aquele ponto já vem de outro ponto. E foi o resto da apuração e da formação do sol. Ficou um ponto. Aí a virtude da planície da resina acumulou nesse ponto. Então, formou a lua sem os quatro. Não é sólido. E isso que eu queria entender, porque... Ninguém foi na lua. Ninguém foi na lua. Foi no deserto dos Estados Unidos. Porque eu lembro, quando o Yuri Gagari deu a volta em torno da terra, os Estados Unidos foram inferiorizados, que eram as duas copetas. Aí criou, não foi nesse deserto dos Estados Unidos, porque isso aí, quando vem à tona, vai lapidar muita gente. Vai, né? Então, as virtudes da planície da resina acumulou nesse ponto. Formou a lua sem os quatro. Os quatro da lua são as virtudes da deformação da água e da terra. Ou seja, não é mais nem planície, nem resina. É água e terra. Como é feito até hoje. São as virtudes da deformação. E essas virtudes da deformação da água e da terra também formam as estrelas de hoje. Fez por hoje. É, mas teve as cinco estrelas. Primeira, o efeito das virtudes da planície da resina. Que é o cruzeiro do sul. Certo. O cruzeiro do sul não se deformou desde aquela época ou houve deformação? O texto foi feito e nunca houve deformação nessa. Ela está estabilizada normal, sim. Porque a missão dela é isso. É assinalar um acontecimento que é o terceiro do livro. Só quando chegar ali já é uma segunda eternidade que tudo estiver voltando aí que ela vai. Então ela tem essa durabilidade. Essa vida é eterna aqui. João, o pessoal tem comentado aqui. O pessoal que está indo lá no ensaio do teu livro. Você ensinou o pessoal sobre a massagem nos dedos. Por exemplo, o menino é enxaqueca, o médio é insônico. Aí, dentro de você falar para a gente, como é essa massagem? O que é? O que é? Esticando, se apertando, se... O ser humano, como o pai falou, o júbilo nasceu direito. O ser humano, por não entender, não compreender, põe tudo a perder. Você nasce pronto, feito pela natureza. A gente nasce com o privilégio do raciocínio. Que vai te salvar e que vai voltar, que se não doer. Mas muitos não sabem, não põem, não dá vazão e perdem essa chance para as pressas inferiores. A palma da mão presta um serviço enorme, a palma da mão. Os dedos estão ligados aos nossos órgãos. O dedo polegar está ligado ao pulmão, ao coração. Se tiver problema de falta de ar, essas coisas, é só você massagear o dedo polegar. Você fica massageando ele, fazendo massagem ele durante um minuto. Depois, no outro. Porque ele está mexendo com o pulmão e o coração. Ele vai te tirar pela falta de ar. É remédio, isso aqui é remédio. Ele serve para tudo, até para você voltar lá. E demorar que você é diferente um do outro. Então, esse daqui tem ligação. Bate palma. Você está expulsando fluído ou ruim no seu corpo. Bate palma. Você está junto com o seu raio, mundo, Deus, e o ruim da Espírito batendo. Bate palma que está expulsando pirâmides de você. É um benefício tado pela natureza. Então, tem os dedos da mão. Polegar, indicador. Se você tem dificuldade sexualmente. O indicador é mais para a mulher. O homem é mais esse. Então, aí você faz massagem. Não se for no caso de uma mulher. Problema de outro. Problema de pobre de outro. Problema de pobre de outro. Massagem é isso aqui. Massageia o dedo indicador. Depois do outro. Um minuto. E o sonho é esse aqui. Bem médio. Problema de insônia. Eu passei cinco anos sem ler. Cinco anos sem dormir. Nem sabia. Senão, eu tinha até arrancado o dedo. Não tinha massagem a ver a ele. Mas nem sabia. Esse tem ligação com o estômago. Alenar. Um chama alenar, o outro alenar. Alenar. Alenar e anel. Alenar. Então. Esse tem ligação com o estômago. E esse. Enxaguei a ele. Dume de cabeça. Essas coisas. Ele conta e faz um minuto. Sempre um minuto. É. Você massageia ele um minuto. Depois vai em outro. E aí você esquece. Esquece o dedo sexual. Aí o pessoal vai massando. Fazer 24 horas. A mulher é esse. A palma é esse. Você olha assim. Se você olhar o dedo. No caso do amor do homem. O amor do homem. É o amor do homem. Se o dedo alenar for maior do que o indicador. O homem é bom de cama. Dome pra caramba. E na mão da mulher. É esse. Se o dedo alenar for maior do que o alenar. É também é bom de cama. Dome, irmão. Porque se brincar dorme mais pro homem. E essa massagem é mais do outro. É. A massagem se massageia um dedo. Um do outro. E depois vai no outro. Depois você esquece que volta a funcionar. Hein, João. Ontem no ensaio do violino. Teve um estudante que perguntou sobre. Pra diabetes. Qual que é o dedo que é massagrado do pé. Verdão. Quer dizer que tudo tem ligação. Quando inventaram o alfabeto... Aquele alfabeto lá da... Maia. Quer saber coisa demais. Não, não pode dar conta pra eles. Quando inventaram o alfabeto maia. Eles tudo se vaziam pela natureza. O alfabeto maia tem nove meses só. Um ano. Quer dizer, é mais pouco do que o outro. Um mês é mais pouco do que... Ele tem vinte dias só. Devido aos vinte dedos da mão. Então eles se faziavam tudo pelo ser humano. Pra fazer as coisas. Então era muito mais fácil. Mas depois veio o duro... É resente que pintou esse... Aí fica lá, fica todo mundo. Faz uma confusão de casa. Aí dá isso aí. Então é os dedos do pé. Massagear o dedão do pé. Pra diabético. Pra diabético. Um minuto também. Um minuto. Só um minuto. Eles vão poder... A relação que geralmente o cara quando é diabético. Ataca no pé. Um pouco é o dedão. Não é? Aí eu... Você tem que massagear ele. Não é? Eu, senhor. Massagear ele. Ele tá ligando. Você acha certinho? Não é? Você massagear ele. Ele tá em trânsito. Não tá. Não é ligado no pano. 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 Então... E como... 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 Os dedos do pé. E os dedão. Tem também tudo. Tem. Os dedão. Aí se eu massagia... Massageia um. Eu massagia o outro. Então, João. E pra pressão alta? Qual dedo você... E como... Pessoal alta é mais o... Pulegato. Porque tá ligado no... O coração e o pulmão... Tá ligado no... E o dedo... Mas a pressão alta é a aceleração. Ele acelera demais e aumenta a pressão. Aí a artéria... Mas isso... Faz a massagem... Massageia pra ele diminuir. Mas às vezes... Tem também... Uma pressão alta... Da própria... Da própria... Veia... Artéria... Da própria artéria do coração. Se ela ficar dura... Ela tem que ficar meio mole. Se ela ficar dura... Então, ele estreita... A passagem do... Do... Do sangue. Aí vai dar pressão alta. Então, tem ligação também. Aí você... Diminuindo a frequência dele... Vai... Sua pressão vai baixar. Mas, em primeiro lugar... Fazendo tudo certinho. A boa alimentação. Por ele funcionar... Você tem que se alimentar direito. Nosso corpo precisa... De alimentação só. O que é que seu corpo precisa? Três coisas básicas. O corpo humano precisa de três coisas básicas... Pra trabalhar o legal. Em primeiro lugar... Boa alimentação. A boa alimentação... Feijão, arroz, salada... Broco... Esses troços assim... Chuchu, chuchu... É óleo... Com feijão e arroz... O... Esse é... Alimentação. Segunda... Tomar água de óleo... De hora em óleo... Ou de duas em duas horas. Não é tomar... Não é tomar três litros de água... Não. Você tem que tomar água de hora em hora. Se der três litros... Toma água de hora em hora. Porque... O que você está tomando... Está indo para o gacho. O sangue é água. A pessoa fica com medo... Sangue virado. Mas, sangue é água. Se você não tomar água... O seu sangue... Vai... Comandado é o corpo. Não. De hora em hora... De hora em hora... Meio copo. Meio copo. Meio copo é um copinho daqueles... Desse daí, ó. Não. 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 Aquele é o outro lá. Aí é meio. Isso. Aí é meio copo. É um desses aí cheio. Isso aí... De hora em hora. Agora, se tiver muito quente... Pode ser... Dois. 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 Americano. É. Dois. Que aí a água que entra... Vai refrigerar você. Vai pulsar. Vai circular. Agora, se você tomar demais... Vai suar demais. Aí você vai passar mal. Esse demais seria além de um copo. Isso. Então, é de hora em hora. Agora, se você mantém de hora em hora... Não. Ele fica controlado. Aí, de hora em hora... Dá vontade de urinar. Toda vez que você urina... A pressão baixa. Porque o ser humano, ele não tem suspiro, né? Então, a pressão vai se aumentar. Quando você urina, a pressão baixa. Quando você defeta, a pressão baixa. Então, é isso aí. Esse é a segunda coisa básica. E a terceira é movimento. É andar, caminhar, trabalhar, divulgar. Fazer tudo isso aí. Nada de correr. Nada de correr. Aí, sim. Aí, você tem tudo. São três coisas básicas que o corpo precisa. Aí, o ser humano faz tudo o contrário. Corre demais. Achando que... Não, se correr, vai... Não, não é assim, não. Você tem que... Você não vai fazer pra andar. Andar. Doas homeopáticas. É, você anda de acordo com a medida que o seu coração. Você vai andar. Aí, sim. Aí, tá sempre movimento. Tá sempre em funcionamento. Sua máquina funciona. Aí, a noite, é o repouso, né? A noite é o repouso do corpo. E o que repouso? Dar repouso bem assim, tranquilidade, é o silêncio. O silêncio dá aquele repouso total. O silêncio. Mas o corpo, ele continua trabalhando. Mas, menos acelerado. Então, essas coisas. A alimentação é importante. Então, João, voltando a falar em virtudes, né? Quando a gente resgata as virtudes, né? A medida do eleitorfone que a gente vai vendo, né? A sede dos virtudes. A gente faz o resgate de pouco a pouco, de cada um, ou uma de cada três. Então, essa tarefa, quem faz, é a imunização racional. Você nem se preocupa com isso. É a luz racional. Então, a missão dela, o que é a imunização racional? É o conhecimento racional. É a luz racional. É a luz meia. É um foco de luz que vem lá do mundo racional com essa missão de apanhar pelas pastilhas. Então, ela sabe tudo de sua vida. Ela vai apanhando pelas pastilhas. Às vezes, dá a sua. Um exemplo. Começou a apanhar pelas do sol. Na dele, já começou pelas estrelas. Na outra, já começou pelas vegetais. Então, é ela que sabe. Então, ela apanha seis e deixa a última. Essa última, ela só apanha quando a pessoa transforma. Ou então, quando você se ligar à energia racional. Quando o seu raciocínio entrar em funcionamento, ela pega a última e leva. Ela não tem como se nascer aqui. E por acaso, a pessoa transformar, morrer, ela pega a última e leva. Não tem como nascer. Você vai ter que voltar. Aí, para você, é bom. Então, ela sempre faz assim. Então, ela acompanha tudo isso. Quem já leu os milímetros? Então, já tem essas seis partículas apanhando? Segura por ela. As seis que ela segura por ela. Sempre ela deixa a mão. Tem que deixar a mão para ela. Encontrá-la. Então, ela sabe tudo. Se você faz, ela está sabendo. Então, se você transformar, por um motivo, a própria natureza pode transformar a pessoa. Porque ela pode, ela faz. Aí, só que você vai para melhor e não para pior. Você é um estudante. Então, João, voltando ao assunto da descida, aqueles que acompanharam, vieram acompanhando a transformação, as estudos que eles perderam, se reuniram no Sol ou no planeta? Não, não, no Sol, não. Planeta. Os planetas. Formou mais planetas. Tem muitos planetas. Planeta Virgem. Dentro do Sol e o mundo racional, existe um imenso vácuo. Imenso. E também faz parte das divisões que a planilha se desceu e formou. Foi lá que ficou ali. Com as divisões ali. Então, ali tem muitos planetas vigentes. Os planetas que não são vigentes, Júpiter, Saturno, Mar, porque esses daí estão no espaço. Eles saíram de lá de onde eles foram feitos. Eles saíram do vácuo e vêm passear no espaço. Esse é o que a ciência deu o nome. Curioso. O curado, com a curiosidade dele, no espaço, saiu do seu lugar que era onde ele foi feito, o vácuo. O vácuo não existe arco. Ele saiu do vácuo, deu para o espaço. O espaço preenchido o curado. Então, ele ficou lá. Aí, ele recebeu, vi brinde, a evolução da terra, da palmaça, poeira. Tudo que vai para cima gruda neles. Então, é. Aí, tudo que você vê no planeta é da terra. É uma casca sólida. Mas uma casca sólida. Mas ele não é sólida. Mas nos planetas, não é na lua, não. Pois é, mas eu digo assim. Os planetas são sólidos? Só a casa. Ele recebeu a casa? É, os que estão no espaço. E os outros é? Não. Os outros não passam dali no espaço. Entendi. Os outros estão lá para cima. São planetas vigentes. Esses, sim, esses são comandados e alimentados pela energia mediadora racional. Obrigado, eu amo para o astral superior. Estão perdidos do astral superior. Quem fez isso? Mas os tudo irracionais. Os que vieram acompanhando a formação. Por isso tem uns que seguiu aqui, estão no astral superior. E tem outros que já foram direto para o mundo nacional. Tem um. Às vezes a pessoa fala, ah, mas seguiu-se aqui e voltaram para o astral superior. Sim. Eu já habitando. O aparelho, hoje já é até habitando para o mundo nacional. Eles que se viram aqui. Mas tem outros, que às vezes até merecimento, ele vai direto para o mundo nacional. Não fica nem no astral superior. E tem outros que vai ainda para o astral superior. Mas não sofre. Só eu estar no astral superior, hoje já está bom. Mas não é o lugar dele. O lugar dele é nenhum. É racional. E o aparelho, é habitado. É habitado. É habitado. Aí tem aqueles que ganhou essa missão de materializar com máquina do raciocínio. De repente, um morre. O aparelho morre. Na natureza. Aí o aparelho vai voltar. Vai passar pelo processo de transformação. Vai virar energia, fazer reconhecimento e voltar para o mundo nacional. Voltar seu dinheiro, a planísta, depois seu marido. E o habitat dele vai para o astral superior. E tem outros que não vai nem para o astral superior. Vai para o mundo nacional. Mas tem um demônio. Mas o mundo nacional, que é esse que eu falo, que é de ser carlinhosos ao ponto de fazer diferente do outro? Tem. Porque está na deformação, pode fazer isso. É a experiência deles. Tudo isso aí faz parte da experiência deles. Mas é porque está fora do seu mundo de origem. No mundo racional, não. É tudo uma coisa só. Mas aqui na deformação, não sei o que pode. É o livre habito. É o que eu chamo? A liberdade. Mas tudo em prol do aparelho. Porque nós somos mais prejudicados do que nós era a planície. Saiu aqui. Mas o pai tem que mostrar que nós é um habitat humano racional. Outra planície. Então nós estamos sofrendo as consequências. Para poder você aceitar e entender. Primeiro você entender. Porque o pensamento é confuso. Então primeiro você tem que entender. Quando você entender que cria aquela nação, aí você está firme. Aí você começa a entender outra coisa. E daqui a pouco ou outra. Daqui a pouco ou outra. Daqui a pouco você está batendo coisa compreendida. Então você sabe. Então vai dando condições. Vai clareando a nossa mente. Mas assim. Quando a energia racional te acompanha. Então a repetição já precisa e necessária. Porque ela está acompanhando. A repetição está... Agora não diga que você entender, não. O que interessa para mim é ver que eu saio daqui e voltar para o meu brilhão. Aqui eu quero só ter aquele conforto. Eu aviso a minha necessidade para não passar por um. Se você já tem esse entendimento, aí você já está bem na forma. A repetição acompanha o seu grau de interpretação de círculo. E a medida que você vai apadurecendo, a gente está condição de se enxergar coisas que você não enxergava. Eles dizem isso. Porque a energia racional, o assunto, é uma energia racional. E essa energia é vida. Essa energia é vida. Então ele acompanha tudo em você. É um emissário. Então tem que repetir. A necessidade da repensão. Pode não for. Aí você entende. Você tem condições. Eu entendi a racional. Ô João, só uma coisa. Aí, nesse patamar, aí que chegou o édito racional. Sim. Aí vai se lidar. Aí vai se lidar. Aí vai se lidar em condições de se lidar no um tecioso racional. Salve o racional superior. Leia os livros Universo em Desencanto. A verdadeira origem da humanidade. Se você aprendeu algo novo, compartilhe com seus amigos. Aqui estão outros vídeos racionais que você vai gostar. Por sua atenção, o nosso muito obrigado. Até breve. E salve o racional superior. E salve o racional superior. Amém.